RKA4JL – Bem-vindos a mais uma aula de ciências, e nesta aula vamos falar sobre a nossa pele. Isso mesmo, essa parte que recobre todo o nosso corpo e forma o nosso maior órgão. E é por ser a parte do nosso corpo que está em maior contato com o ambiente que a pele tem uma importante função, proteger todos nós contra substâncias indesejadas que queiram penetrar dentro da gente. Como vírus e bactérias, que causam doença ao ser humano. Ela também protege os nossos órgãos internos contra lesões. Por exemplo, quando caímos e machucamos o nosso joelho, é a nossa pele que fica ralada. Apesar de doer e ter bastante sangue ali naquela região, o machucado não nos causou grandes danos, porque nossa pele nos protegeu. Por envolver todo o corpo humano, a pele também protege todos nós contra as radiações solares que não fazem bem, ou seja, contra os raios ultravioletas, funcionando com uma proteção natural contra esses tipos de raios. Também é através dela que grande parte do calor que está dentro da gente vai embora. Funciona assim, você está em casa descansando, mas um amigo te chama para ir brincar de bola. Ao longo da brincadeira, você começa a sentir muito calor, porque está se movimentando. Esse calor dentro de você não é bom para o seu corpo realizar os processos fisiológicos que ele precisa. Sendo assim, ele precisa sair de alguma forma, e o jeito encontrado pelo corpo humano foi o suor. Por isso, quando a brincadeira está muito legal, e você está se movimentando de um lado para o outro com o seu amigo, e brincando com a sua bola, você começa a suar bastante. O suor que sai de você através da sua pele leva junto muito calor, e ajuda seu corpo a continuar a realizar todos os processos metabólicos necessários a ele. Outra coisa legal sobre a pele é que é através dela que sentimos o mundo. Mas como assim? Existem na pele diversos tipos de receptores sensoriais, por isso, é o órgão responsável pelas sensações táteis. São esses sensores que registram e informam ao nosso organismo as variações de temperatura e de pressão. Ou seja, quando você pega um cubo de gelo, sente que ele é muito gelado. Por outro lado, se por acidente encosta em uma panela quente, você consegue tirar logo a sua mão, porque a sua pele sentiu a temperatura da panela. Da mesma forma, você consegue sentir a diferença de textura entre o asfalto e a areia da praia, porque o seu pé possui diversos sensores que te dão esta informação. A pele é composta por duas camadas, a epiderme, que é a parte que você consegue ver, e a derme, que é mais interna. A epiderme é formada por diversas camadas e fica sobre a derme. É a região que fica em íntimo contato com o ambiente e, portanto, com os raios solares. Também é a parte responsável por dar cor à nossa pele. Por isso, essa parte perde diariamente uma grande quantidade de células, devido ao desgaste a que esta superfície está sujeita. Então, à medida que novas células são formadas, elas vão sendo empurradas para formar as demais células, até ficarem expostas na superfície da pele. Imediatamente abaixo da epiderme está a derme. É nessa região que estão os vasos sanguíneos, as terminações nervosas, as glândulas responsáveis por produzir o suor e o sebo da nossa pele, e também são encontradas as raízes dos pelos. Abaixo da derme, há uma camada chamada hipoderme. Esta camada não faz parte da pele, mas estabelece uma ligação com outras estruturas do corpo e possui muitas células de gordura. Por isso, essa camada ajuda na proteção do corpo contra o frio. Ursos polares têm essa região muito desenvolvida. É isso que faz com que eles consigam sobreviver na região das geleiras do Polo Norte. As peles humanas podem adquirir diversos tons. A cor da nossa pele é determinada pela melanina, que é uma substância produzida pelo nosso organismo e que funciona como um pigmento. É a quantidade que temos deste pigmento que determina se nossa pele será branca, ruiva, amarela, morena ou negra, e também qual será a cor dos nossos olhos e do nosso cabelo. Quanto mais melanina, mais escura será a pele de alguém. Mas é claro que a ação do sol também interfere na cor da nossa pele. Muitas pessoas vão à praia e costumam ficar ao sol para ter uma pele mais morena. O Brasil, por ser um país formado por diversos povos, tem um grande número de tonalidades de cor de pele. Viram como a pele é um órgão muito importante para o ser humano? Por isso, devemos ter alguns cuidados com esta parte do nosso corpo. Uma pele saudável e sem problemas possui uma cor uniforme, a textura lisa, bem hidratada e é sensível ao toque, à pressão e à temperatura. Quando a barreira natural da pele é alterada, sua função protetora e aparência saudável ficam comprometidas. Com isso, ela perde umidade, elasticidade e pode ficar seca, áspera, com rachaduras ou flácida. Estes fatores tornam a pele mais sensível a influências externas, tais como o sol e mudanças na temperatura, e fica particularmente propensa a infecções. Portanto, devemos sempre tomar bastante água todo o dia, ter uma alimentação balanceada, rica em fibras e vitaminas, para manter a pele hidratada e com boa aparência. Utilizar protetor solar diariamente para se proteger dos raios solares, evitar exposição ao cigarro e a outras fumaças e evitar lesões e machucados. Estes são somente alguns procedimentos que devem ser realizados por todos nós. Cuidar da pele é mais do que manter a beleza, é importante mantê-la limpa e saudável, para que possa desempenhar todas as suas funções no organismo humano, principalmente a função de proteção. Até a nossa próxima aula! Tchau! 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 Tchau!